Oi galera, beleza? Aqui quem tá falando é o meu junto aos meus amigos amados do vídeo E cara, hoje eu tô aqui com mais um vídeo de treinadores de hoje Essa história aqui que eu tô mostrando bastante, mano E cara, hoje eu estou aqui pra mostrar algo muito da hora, mano Cara, vocês podem estar vindo ali no meu inventário que eu tô com meus Pokémon base Eu tô com meu treinador ali que eu subi pro nível 100 Eu tô com tudo aqui, ó Tanto que eu até comprei um vídeozinho aqui, que é esse eco aqui, ó Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, galera Galera, eu comprei meu tão sonhado telefoninho aqui Daí eu não preciso depender de ninguém pra curar meus Pokémon, né? Mas tá bom, mano, tá bem legal Cara, vamos indo pra cá, ó Mano, aqui eu tenho um Pokémon Que vocês já viram no título que é Opa, Mimikill, level 100, mano Olha esse Mimikill, cara Esse Mimikill, ele tá Jolie, level 100 E com um dos melhores movimentos Tirando alguns aqui, ó, por quê? Fazer o quê? Não tem como aprender, então vai na raça Mas olha isso daqui, mano, é o Mimikill que o Golden me deu, cara Ou seja, a gente pode usar ele no torneio e pode ser que ele detone todo mundo aqui, mano Já que ele é Poison e... Poison... Ele é Fantasma e Fada, mano Nossa, vai dar um furo em todo mundo aqui, mano Cara, hoje, infelizmente, eu estou sozinho aqui, mas não criamos pânico Temos Pokélux para ver, cara Deixa eu já botar aqui meus Pokémon, né Porque a gente aprendeu que a gente nunca deve andar com mais de um Pokémon forte e alguns fracos, cara E, mano, em off, eu peguei esse Cylanderos Eu peguei outro Raikou Eu peguei... Hum, o que mais eu peguei aqui que eu esqueci? Hum... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver É... É... Não sei o que eu peguei Ah, eu peguei esse Red Gigas Eu peguei outro Raikouza Eu peguei muita coisa da hora Muita coisa, muito da hora, mano Tá bom, bora pegar aqui nossos Pokémonzinho Pra gente já vir aqui, né Vamos... Vamos lá, vamos chegar Vamos lá, cara Deixa eu montar aqui no Luxray Beleza, vamos... Ai, caramba, meu Deus Tá bom, vamos lá, vamos lá Meu Deus do céu Meu Deus Ai, tá bom, tá bom, tá bom Vamos ir lá pra nossa área de abrir Pokélux, mano Tá bom, deixa eu ver aqui Ok, ok, ok Vamos lá, Luxray Luxray, belezinha Ok, mano A gente vai conseguir capturar bastante Pokémonzinho aqui Se vier Pokémon bom, né, mano Então já vamos começar abrindo aqui as nossas Pokélux Hum... 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 Não, não, não quero não Um Venossauro... Ah, bacana Deixa eu... Deixa eu ver aqui Se eu consigo capturar ele Calma aí Belezinha Calma aí Ai, bicho chato Ai, bicho chato Vem aqui Vem aqui, Venossauro Eu consigo te capturar, irmão? Eu não sei Oh... Um Slowking De outra forma É, eu não consegui capturar... Olha o outro Raikosa Ai meu Deus do céu Vamos pegar aqui, ó Nossa Master Ballzinha, né Porque Raikosa, mano Raikosa a gente não pode desperdiçar nunca, cara Tá bom? Venha pra Master Ball Ok Está na minha bag agora Ok Ai Sai Sai, perfeito Ó, um Samurott Nosso Pokémon inicial, cara Que da hora Ai, caramba Deixa eu matar eles depois Vamos ver Ok Vamos continuar abrindo aqui, né, galera Olha uma Cresselia, galera Eu não... Eu não gosto da Cresselia Essa é a questão, mano Se não, até pegava Ó, Nine Tales Beleza Vamos tentar pegar, né Vamos tentar jogar uma Ultra Ball Porque Master Ball da Nine Tales Quem é? Mas... Ela vai provavelmente estar aqui Só por causa da minha coleção É, eu vou tentar Eu vou tentar não dar dano nela Se der dano Daí não tem o que eu fazer Ah, tá bom Não deu dano, né Brincando Tá bom Joga Ultra Ball nela Fica aí na Ultra Ball Fica, fica, fica Na Ultra Ball Fica Fica na Ultra Ball Beleza Ok, mano E, cara Discutindo mais sobre o Mimikill, cara Mano Ele provavelmente vai dar bastante dano em alguns pokémons lá Bem daurinhas Cara, como pokémons, tipo Hum... Deixa eu ver Que pokémons eles dão bastante dano Tipo Eu não... Eu não lembro muito bem Mas Fata não dá dano em Psiquicombo Assim, cara Eu não sei Fata dá dano em água Ou seja Vai detonar Kyogre um pouco também, né Vai detonar uns Kyogrezinho Que vai aparecer lá E alguns outros pokémons, né Eu não lembro de cor as fraquezas dos pokémons De todo mundo de lá, cara Meu Deus do céu, mano É muita gente com muito pokémon, cara Que estranho Tá bom Ah... Tá bom Vem aqui Eu tô abrindo esse pokélook aqui Bem... Bem... Me derruba mesmo, pokémon Me derruba mesmo Ó... Um... Ah, um... Tá pro... Tá pro... Tá pro... Tá pro coco, mano Tá pro coco, mano Não, não Tá pro coco, não Tá pro coco, não Beleza, beleza Ok Cinderace Hum... Hum... Talvez Vai lá, outra bom Vamos tentar capturar, né Porque, cara Vocês lembram que na primeira... A primeira série de pokémon O meu iniciar foi o Cinderace, mano E eu amava ele com todas as minhas forças Pelo que a série acabou, né Porque... É... O mapa acabeu E... E foi um azar pra todo mundo, né Quer saber? Hum... Toma Toma, toma Beleza, beleza Ok Temos mais um packzinho aqui pra abrir, cara Tá bom Ó o Salamence, mano Ó o Salamence Ai, ai Ó um Steelix Um Zekron Aí sim, cara Eu já tenho um Zekron Mas é sempre bom ter um, né De... Vai que a gente pega uma Naturi boa, né Nunca se sabe Tá bom Fica na Master Ball Ok Belezinha Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ok Nossa, o primeiro Ficou Ó um Intei Outro Intei, cara Bacana Vamos jogar Master Ball Belezinha Ok Ficou? Já ficou? Ah Beleza, já ficou Belezinha Ok 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 Ó uma Gardevoar Beleza Vamos tentar capturar, né Sem... Nada Vamos só jogar o Taurabon aqui Nha Não ficou Já... Daí já... Já era você Vai Hipnose Não tá indo hipnose por quê, bichinho? Aí, ó Tá bom Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Vai, o Taurabon Tá bom Fica aí, Gardevoar Aê Ficou a Gardevoar Vezinha Belezinha Novo Pokémon adicionado A coleção Beleza, beleza, beleza Ó um Zoroark Meu Deus do céu Mas eu já tenho um Zoroark, né, galera Já tenho um Zoroark do Golden lá O Boladão, né Mas provavelmente eu não vou usar o Zoroark do Golden, cara Não Provavelmente não Provavelmente não Tá bom Ok, ok, ok Estamos... Cara Não tá vindo tanto Pokémon legal Mas veio alguns Mais ou menos, né Ó uma Lunala Ai Meu Deus do céu Beleza Fica, né Master Ball Porque eu tô doido, galera Eu não sei quantas Master Ball Eu já gastei Mas eu gastei Tá bom Fica aí Fica aí Fica aí Fica Beleza Ok, ok, ok Ah, Steelix não Não Quero não E Steelix não Só não Não gosto de Steelix É que eu Eu que não curto muito ele, né Não é questão de Ah, não gosto Por tal coisa Não, eu não gosto Só não gosto Ó Ah, esse aqui que falta pra completar minha coleção, né Vem Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ok, ok Ok Fica aí Ficou Beleza Gengar Gengar eu já tenho Seria interessante se fosse um Mega Gengar pra mim batalhar, né Mas Mas Não veio tanto Pokémon da hora Vamos lá com o nosso novo Raikwaza pra checar agora As Não Nature, né Como eu posso dizer assim Pra checar É a Nature, né É a Nature É Eu ia falar Eu me confundi com o IV, galera Que que é isso Você tá doido Vem logo Aí, beleza Vamos lá Vamos lá Ai, tá chovendo Tá chovendo, galera Deixa eu chegar aqui Deixa Beleza, meu mano Ok Deixa eu pegar agora Cadê minha cama Será que eu deixei minha cama Cadê minha cama, galera Calma aí Cadê minha cama Eu perdi minha cama Eu não sei Eu perdi minha cama É, galera Eu acho Que eu perdi minha cama, galera Vamos lá aqui Ai, galera Eu acho que eu perdi minha cama Ah, tá Tem uma cama aqui sobrando Glória a Deus Beleza Ok Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Ok Durma, durma Durma Ok Beleza Ok Deixa eu vir aqui Beleza Beleza, mano Deixa eu vir aqui agora E checar E checar Esses Ivezinhos aqui Ó, mano Bora Vim pra nossa aba de lendários Outra aba de lendários Calma aí Ai, galera Em óbvio eu também peguei Esse tapo bula Ou seja, eu completei Minha coleção Ué, cadê meu outro Da coleção Do tapo lele Ué, cadê meu tapo lele Calma aí Tapo Ah, tá aqui Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Vem aqui e tapo lele Ok Belezinha Bora pegar esses ecrons aqui Mover pra cá Pegar esse Tornados E mover pra cá, mano Cadê? Ok, mano Cara Tem esses ecrons aqui Que tá rich Talvez O tornado Tá re... Tá o que aqui? Tá hard A guarda de voar Está Baseful É Meio, né E Oh, esse ente tá tímido Hum Galera 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 Vocês sabem o que isso quer dizer E Ah, tá calmo É Meio Meio assim Meio com o pé atrás Mas fazer o que, né? Beleza Deixa eu colocar aqui agora Esses bichinhos Ah, é Tem que checar na ideia também, né? Ah, na inteira Na inteira Os Jolie, cara Você tá doido, mano Ó Ah, eu também peguei Caramba Tá bom Eu peguei muito Pokémon in off Mas isso a gente releva, né, mano? Tá bom Deixa eu agora Vim aqui Pegar aqui, ó Boom, boom Boom, boom, boom Ok Beleza, mano Mas, cara Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like no canal E ativa Você também Pra não perder Nenhum dos próximos vídeos, cara Que, mano, eu trago vídeo todo dia Às seis da tarde Mas, cara É isso Falou E eu fui Tchau Tchau